Quando há A alma necessita Ela sabe procurar Busca Deus com toda força Ela consegue encontrar Ali Raízes de esperança Para lutar Até ao fim Com bastante Confiança Mas a carne sempre opera Tentando nos arrastar A alma então reclama Pede a Deus para ajudar Senhor Me dê Mais uma chance Para provar Que ainda Com certeza Tu me amas Diz a alma então A carne Tu não podes Me matar Sou eu a força Da glória Seus olhos vão Contemplar São lágrimas De esperança Que eu já paguei Pois sou herdeiro Sou herdeiro Desta herança Cresce agora Em nossas Almas A vontade De encontrar Com Jesus O rei da vida Que a coroa Nos dará Ali Não haverá tristeza Não chorarás Pois viverei Eternamente Em Sua glória Pois viverei Eternamente Em sua Glória Na face Um sorriso Tentando Ocultar Angústia Na alma A vontade De chorar Mostrando Alegria Ao invés Da aflição Que está No profundo Do teu Coração Não quer que Ninguém Te veja Perdi Não quer que Ninguém Te veja Implorar Não quer Com ninguém Sua dor Dividir Não quer Que ninguém Te veja Chorar Receba Receba Em tua Casa Buscar Os Irmãos Mas nem Se percebe A tua Aflição Te alegras Te alegras No dom Que Deus Te emprestou Mas nas tuas Tristezas Ninguém Te ajudou Agora Agora Ouça bem Deus vai Te falar Eu sou teu Amigo Não vou Te deixar Consolo Tua alma Te dou Minha Mão Te faço Mais crente Te arranco Do chão Te faço mais crente Te arranco Te arranco Te arranco Do chão Te arranco Há momentos Tão difícil Não conseguimos enxergar Solução para os problemas É tão difícil de suportar Mas nada ainda está perdido Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo O quanto amar você A espera de um milagre A fé é um dom de Deus Crenha nas promessas que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto houver vida Haverá esperança As tuas causas jamais serão difíceis Quantas obras Deus te fez Deus não conhece a palavra impossível Só conhece o fundamento da fé Mas nada ainda está perdido Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo O quanto Ele ama você A espera de um milagre A fé é um dom de Deus Crenha nas promessas que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança Enquanto houver vida Haverá esperança A fé é um domingo Obrigado.